Vamos começar mais um vídeo Faça aos outros o que queres que façam para ti Com essa voz meio do Eletro Boy vamos começar o vídeo de hoje Solta a vinheta! Fala, bando de puto! Tudo bem? Como é que vocês estão? Estamos tudo bem? Estamos começando mais um Motolog Chris Reiner que vos fala E hoje temos um vídeo um pouquinho diferente Diferente porque a moto é diferente, não Diferente porque hoje eu vou pedir uma coisa para vocês Quero contar uma história para vocês e depois Olha, sem ser, está arrombado! Eu quero contar uma história para vocês e depois eu quero fazer um pedido Eu acho que esse é o meu vídeo mais roteirizado, tem até uma colinha Hoje está um vento gelado Galera, hoje eu quero contar para vocês a história do Maurício Maurício sempre foi motociclista Mora no Rio Grande do Sul Troquei uma ideia com ele, o cara é gente finíssima Mas o que aconteceu? Acontece que o Maurício sofreu um acidente de trabalho Que acabou deixando ele paraplégico, infelizmente E isso aconteceu dois meses antes dele ter a filhinha dele E pensa, Maurício é uma situação complicada Mas correu atrás, está com a filhota linda aí agora Mas além da filhota linda dele, ele posta a foto direto dela no Instagram Além disso, ele tem uma vontade enorme de viver, cara Ele tem uma vontade gigantesca de aproveitar a vida E sentir novamente uma coisa que vocês que seguem meu canal Vocês que tem moto, vocês sabem qual é essa sensação que o Maurício não está tendo agora Que é a sensação do vento no rosto É a sensação de andar de moto É de ter essa liberdade que a gente sempre tanto fala E que apesar da paraplegia dele Ele não se entrega, ele não se entrega fácil O bicho é medonho E aí o que o Maurício resolveu fazer então Para não perder essa sensação Para continuar sentindo essa liberdade Que nós que andamos de moto sentimos Ele resolveu começar um projeto, cara Ele junto com outros amigos E resolveu começar o Uma Roda a Mais Que qual que é o objetivo desse Uma Roda a Mais? O Maurício agora, ele está querendo, cara Um triciclo ou um sidecar para moto Uma moto adaptada Só que todo mundo sabe, cara Que triciclo já não é uma coisa barata Sidecar já não é uma coisa barata E ainda mais que tem que ser adaptado Então já encarece um pouco mais E aí junto com outros amigos Eles decidiram começar esse projeto Que aí você vai pensar Não, mas ele está só pedindo dinheiro? Não, cara Ele está vendendo produtos, cara Os produtos massa para caramba, velho Ele está vendendo camisetas Ele está vendendo bonés E agora que é o assunto desse vídeo Ele está vendendo rifas, cara Em parceria com uma galera E essa rifa vai ter alguns prêmios Que não é prêmio bunda, não Esses prêmios bunda de festa junina Que você ganha Geralmente esses prêmios bunda que você ganha Uma toalha de louça Uma toalha de rosto Uma canequinha Não, não vai ser isso O cara decidiu fazer uma rifa merecedida E ele decidiu fazer uma rifa foda Ele se juntou com a marina da MC Alforges E estava rifando produtos da MC Alforges Que todo mundo que conhece Sabe que os produtos são fodas Ai, tem mais Além dessa rifa Além dessa rifa Ele, o cara é tão foda, velho O cara tem um espírito tão elevado, bicho Que essa ação não está sendo só para ele comprar o sidecar Não está sendo só para ele comprar o triciclo Está sendo, cara Junto com o magrão Que é o magrão do projeto Somos Um Só Que esse projeto Ele Se você der uma pesquisada Você vai ver Ele tem esses triciclos Que são a pedal E eles usam para competições, cara Ajudam a galera E vai ajudar o magrão também, cara Mais nessa Então, além do dinheiro ir para ele O dinheiro também vai ser dividido Com o magrão Para ajudar nesse projeto dele Cara, que foda Na moral Estou feliz para caralho Fazendo esse vídeo Mas Vamos aos prêmios da rifa Eu falei que não seriam prêmios bunda Falei que seriam prêmios bons O primeiro prêmio dessa rifa É um saco Chopper bag Camuflado da MCA Um chopper bag, cara Para colocar no CC bar Para carregar Para carregar Tuas paradas Para evento Para onde tu quiser ir Vai dizer que não é foda, hein Foda para caralho Todo em couro Todo bem trabalhado A marina sabe trabalhar Para trabalhar nisso, cara Aí a MCA Está aí Não é à toa, né O segundo prêmio Vai ser uma mochila Também da MCA Toda em couro Então, mais um item aí Que você que precisa Carregar alguma coisa na moto Uma mochila bonita Para caramba Preta Linda demais O terceiro prêmio Vai ser uma carteira De couro com corrente Sabe aquelas correntinhas Que saem da carteira E vão para o cinto Para evitar a carteira cair Você perder seus documentos Já imaginou Você perde seus documentos Você perde seu dinheiro No meio de uma viagem de moto Aí dá ruim, né? Dá ruim Então, esse é o terceiro prêmio Uma carteira em couro Toda em couro MCA ou Forges Com a corrente já inclusa Mas aí você acha Que é só primeiro Segundo e terceiro lugar Não, eles não pararam Por aí Ainda tem O quarto prêmio Que ele é um protetor De calçado Vocês estão ligados Para colocar no calçado Para não marcar Que faz marcha Faz isso Faz aquilo Faz aquele outro Aí não deixa marcado Um protetor Todo em couro Lindo demais Muito bem feito Qualidade MCA Não tem o que falar E o quinto e último prêmio Vai ser um chaveiro Da MCA E um boné ainda Vai, minha filha Um chaveiro de couro E um boné Dois prêmios em um Olha aí Que bonito, né? Aí você me pergunta Mas e Cris Como é que eu faço Para comprar Esses números Dessa rifa Que eu quero muito Esses prêmios Você vai fazer o seguinte Primeiro de tudo Eu quero que você Vá no Instagram E siga o Arroba Uma Roda Mais É o Instagram Do Maurício Vai lá Dá uma força Para o cara Você pode conversar Diretamente com ele Pelo Instagram Ou ainda tem Mais duas outras maneiras Ou pelo site www.umarodamais.com.br Entra lá e confere Aproveita que já está lá Já pode comprar As camisas Um boné Já compra A camisa Para a família Inteira Já compra Boné Para a galera Inteira Da moto Já fica legal Para caramba E outras duas maneiras Que você pode comprar Eu vou deixar os números Aqui embaixo Que um vai ser O número Do Do WhatsApp Do Gambim Caso vocês não conheçam Também está na hora De conhecer O Gambim Ele tem um canal Aqui no YouTube Muito maior Que o meu Obviamente O Moto Irmandade Também do Rio Grande do Sul Gente finíssimo E outro O WhatsApp Que eu vou deixar E também Caso vocês queiram Você queira entrar em contato Com a Marina Da MC Alforges Entrando em contato Qualquer Com Qualquer um Você pode fazer a transferência Para a conta direto Que eles já vão te enviar A foto dos números Que você pegou lá Eu obviamente Eu já comprei os números Estou participando Dessa rifa também Porque na moral Eu quero aquele saco Chopper Bag Eu quero aquela É linda Cara Você pode entrar em contato Com eles É tudo seguro Garantido Eu garanto Vocês tem a minha garantia Aqui de que o negócio É legal e funciona Eu vou deixar Um número dos dois Aí embaixo Então Na descrição do vídeo Na moral Eu vou colocar aqui no vídeo E também vou colocar Na descrição Porque tem gente Que não sabe olhar a descrição Então facilita a minha vida Se colocar na tela também Então rapaziada O vídeo de hoje é esse É o que eu tinha para falar Vamos dar uma força Para o irmão Cara Para ele voltar A sentir essa liberdade Que todo mundo sente Cara E que eu garanto Garanto Que se qualquer um de nós Se eu Se o Gambim Se a Marina Se você que está Mestinho se precisasse Se você precisasse De uma força dessa Com certeza O Maurício ia ajudar O Maurício ia ajudar A divulgar Porque o cara Gente fina Eu conversei com ele No Instagram Perguntando se dá De eu fazer um vídeo Para Para divulgar o projeto Na hora Cara Não deu cinco minutos O cara já me respondeu Cara Vamos lá Faz aí Pode citar o projeto Faz aí Cara Faz o teu vídeo O cara É gente finíssima Cara É uma honra Para mim Estar fazendo esse vídeo Para divulgar Esse projeto Que é tão foda Então galera Já sabe Segue o Instagram Uma Roda Mais Entra no site lá Que está cheio de produto Ou chama O Gambim Ou a Marina Já conversa com eles Fala que quer comprar Sete Dez Vinte Setenta números Eu quero comprar Riff inteira Apoie o projeto Que vale a pena Cara Rapaziada Então hoje O vídeo é isso E como é de praxe Não se esquece De se inscrever No canal É uma força Que você dá O likezinho Padrão Como sempre E espalha Para os amigos Porque o canal É legal E eu quero ver Todo mundo Comprar essa porra Compre o número E me avise aí Nos comentários Que comprou Valeu então galera Um abraço E até mais Tchau 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 Tchau